Bom, a gente sabe que com saúde não se brinca e hoje as famílias têm priorizado nos seus orçamentos os planos de saúde, o seguro-saúde. E a solução que nós trazemos agora pra você, Cliente Shop Tour, é extremamente inovadora, acabou de chegar em Curitiba, que é a Qualicorp. Mas que é uma empresa sólida, com mais de 17 anos de mercado, que já possui mais de 4 milhões de beneficiários espalhados por todo o país. São os planos por adesão, destinados pra servidores públicos, profissionais liberais, estudantes, médicos, dentistas, entre outros, por até metade do preço. Agora, o interessante é que eles possuem parcerias com inúmeras seguradoras, dentre elas Bradesco Seguro e também Sul América, que são extremamente conceituadas. Agora, por até metade do preço fica muito mais fácil, né, Rosi? Com certeza. Nós temos a Bradesco com faixa etária de 0 a 18 anos a partir de R$ 100,00 e a Sul América de 0 a 18 anos a partir de R$ 118,00. Olha, preço extremamente atraente, não é? E nós estamos falando de planos nacionais, sem co-participação. Exatamente, planos nacionais, sem co-participação, com obstetrícia, com reembolso, com todas as coberturas. Planos completos de verdade, né? Olha, aqui em Curitiba, pra você contratar a Qualicorp, você pode falar com a Cible, corretora de seguros, que fica aqui no bairro Mercês. Mercês, na rua Milton Selma da Silva, 1012. Nosso telefone de contato pode ser no 0800 602 1414 ou no 3022 1414. Olha, aproveite, com saúde não se brinque, a sua saúde em ótimas mãos é com a Qualicorp Soluções em Saúde.